Vamos testar juntos aqui esse aplicativo Opinipix para saber se ele realmente funciona ou não. Mas antes, vamos ver o que outras pessoas estão falando sobre ele. Então esse daqui é o site, né? Que fala que tem uma nova inteligência artificial do Google que está pagando de R$ 80 a R$ 230 por dia, tal, tal, tal. Então, proposta muito legal, né? Mas, primeiramente, vamos ver o que outras pessoas estão falando, pessoas que já testaram o aplicativo, tá? Então eu estou aqui no Reclame Aqui. Eu pesquisei aqui por Opinipix. Então vamos ver se realmente funciona, se é golpe, se é fraude. Venda enganosa. Adquiri o aplicativo, não funciona. Comprei o aplicativo, não mandaram acesso, não me responderam. Devolução do valor. Fiz uma compra, tal, tal, tal. A pessoa está reclamando também aqui. Esse também está pedindo reembolso. Fiz uma compra, tal, tal, tal. Nada funcionou. Ninguém atende. Aqui está falando. Outra pessoa pedindo reembolso também. Não cumpra o que promete no vídeo. Venda enganosa. Cair no conto do vigário. E olha só, tem mais reclamações. Página 2, página 3, página 4, página 5. Então, pelo que eu sei, esse aplicativo, esse tal aplicativo é recente. E já tem tantas reclamações. Então, está aí já o primeiro ponto negativo. Mas, sem mais enrolação, vamos direto para o aplicativo aqui para testar para ver se realmente funciona. A gente tem que testar para ver se funciona. Então, está aqui falando que já tem um saldo de R$25. Opa, que legal, R$25 sem fazer nada. Ótimo. Então, vamos lá. Para começar, você tem que avaliar. Então, vamos lá. Começar. Vamos lá. Começar. Vamos ganhar dinheiro aqui. É para avaliar o Nubank. Então, olha só. O aplicativo diz que paga para você avaliar. Então, eu não vou avaliar. Simples assim. Não vou avaliar. Vou só clicar nesse botão enviar aqui sem avaliar. Certo? Ó, cliquei sem avaliar. Eu já fui para R$50. Opa, espera aí. Se paga para avaliar. E eu não avaliei, já ganhei dinheiro aqui. Ó, vamos aqui. Bradesco. Não vou avaliar também. Vou clicar aqui. Enviar. Vamos ver. Opa, foi para R$75, mas eu nem avaliei. Ué, estranho, né? Eu não estou fazendo nada e estou ganhando dinheiro. Sério, olha. Vamos aqui de novo. Ó, McDonald's. Vou clicar aqui em enviar. Ué, se eu não fiz nada e ganhei R$100,00. Se o aplicativo é para justamente ganhar dinheiro avaliando, como é que eu ganhei dinheiro sem avaliar? Bom, vamos lá. Quando você volta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui no aplicativo. Esse botão azul aqui, ó. Perceba aqui embaixo, ó. Que tem direcionado para um link. Então, independente do que eu fizer aqui, ele vai só direcionar para o próximo link. Que é o link do Bradesco. E aqui, esse valor de R$50,00 já está digitado aqui. Não é que eu ganhei. Eles já colocaram o valor fixo aqui. Então, isso aqui é um aplicativo fake, falso, para te enganar. Eu te provei aqui que eu não fiz nada e, em tese, ganhei dinheiro. Então, está aí a minha opinião. Não funciona. É golpe. É fraude. Não caiam nessa. Conforme vocês viram aqui, tem várias pessoas falando a mesma coisa que compraram e estão pedindo reembolso. Então, se fosse bom, por que ia ter tanta gente pedindo reembolso? Então, fica aí a minha opinião sincera. Direto ao ponto. Testei junto com você o aplicativo. Você viu que realmente não funciona. É golpe. E se você quer aprender de uma maneira honesta como ganhar dinheiro na internet. Primeiramente, pesquisa meu nome na internet. Michael Risse. Pesquisa. Vê se eu realmente existo. Porque aqui nesse vídeo, essa pessoa se identifica como Tiago Oliveira. Eu duvido que ele se chama isso. Mas pesquisa Tiago Oliveira na internet e vê se ele existe com esse nome. No meu caso, pesquisa aí Michael Risse. As minhas plaquinhas aqui. Plaquinha de... Pesquisa essa plaquinha também. O que significa essa plaquinha aqui? E essa daqui? E essa daqui? Aí você vai ver se eu realmente sou confiável, né? E esse vídeo aqui, eu vou deixar o link abaixo para você assistir. Aqui eu mostro três maneiras diferentes de você ganhar dinheiro na internet de maneira honesta. Beleza? Eu, sinceramente, não sei como que essas pessoas conseguem vender isso na internet. E depois dormir com a consciência tranquila no travesseiro. Sabendo que está enganando as pessoas, né? Tem pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Tem pessoas que não têm nem o alimento direito para o dia. Aí vem uma proposta dessa daqui e pensa, poxa, eu vou mudar de vida. Aí vai e compra com dinheiro que talvez nem tem, pede emprestado. Aí cai no golpe e não consegue dinheiro de volta e ainda está devendo dinheiro para quem emprestou. Então, assim, eu, sinceramente, não consigo entender como que essas pessoas conseguem, enfim, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas está aí a minha opinião. Ah, um detalhe que faltou, que eu não mostrei, galera. Olha só. Eu printei essa parte do vídeo que supostamente é um usuário do aplicativo. E olha só o site que está aqui, ó. NoticiasHG.com. Ué, esse é um aplicativo do Google licenciado. O aplicativo vai acessar por NoticiasHG.com. E o site NoticiasHG é esse daqui, ó. NoticiasHG.com. Não tem nada a ver com o Google. Está aqui falando que é em Lisboa, Ruras Avenidas. Está tudo assim, sem nexo. Então, está aí as provas para você. Você toma a sua decisão. Se você quer ser enganado, compra o aplicativo, tá? Mas, se você for uma pessoa inteligente, né? Não dá dinheiro para essas pessoas, não, tá? Essas pessoas vão depois viajar o mundo aí, comprar casa, carros com o seu dinheiro. Não, não caia nessa, tá? Se você quer aprender de maneira honesta a ganhar dinheiro, tem aqui um vídeo abaixo. Desse vídeo aqui tem um link para você clicar para você assistir esse vídeo aqui, tá? E mais uma vez, pesquise o meu nome na internet, Michael Risse. Veja se eu existo mesmo, tá? Veja se eu existo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.